Rua Luides Rodrigues da Cunha, acesso ao bairro Beatriz e também aos bairros Novo Horizonte e Nossa Senhora da Penha. Quem é habilitado conhece aquela sinalização de trânsito ali no poste. É proibido tráfego de veículos pesados aqui nesta rua e em outras ruas do bairro. Será mesmo, Fabrício? Dá só uma chegadinha aqui para ver se essa sinalização é eficiente aqui na entrada do bairro Beatriz. Olha só o tamanho do veículo, olha só pesadíssimo e por conta desse tráfego que acontece de manhã, à tarde, à noite, principalmente nos horários de pico, a rua está sofrendo as consequências. Olha só, está esburacada, aliás, não é a primeira vez que o Linha do Araguari vem a este local do bairro Beatriz mostrar este buraco que até dias atrás estava totalmente alagado pelas chuvas. Agora a situação é outra. Tem também meio fio quebrado, passeios quebrados por conta dos veículos que vão fazer a conversão e tem que passar por cima do passeio. Essa situação já chegou ao limite para os moradores aqui. Conversar com o presidente do bairro Novo Horizonte, Cláudio Brazão. Cláudio, situação que está já insustentável, né? O progresso custou a chegar dentro do bairro, né, Carlos Vilela? Mas o problema maior é o seguinte, alguém lucrou com esse progresso e os moradores ficam com prejuízo. Que tanto vocês estão vendo aí, as carretas de tanto transitar aqui, bitrem, carreta, caminhão, ônibus, quebrou o asfalto que anos demorou a chegar no bairro. Então fica uma situação complicada. Agora perante os acontecimentos no bairro, nós vamos comprar providência. Eu gostaria até que fosse filmado aqui, Carlos, o abaixo assinado. Nós vamos mencionar a promotoria, que seja contra a VLI, que seja quem for, contra o DENIT, alguém vai pagar o prejuízo aqui no bairro. Com certeza os moradores não vão arcar com esse prejuízo, não. Também não adianta refazer o asfalto se aquela placa de trânsito que está no poste ali, ela não for obedecida. Eu concordo com você, Carlos. E falta de cobrar não foi, tanto que a sinalização no bairro está aí. Agora o pessoal tem que ter consciência também e saber que a gente lutou tanto para poder conseguir o asfalto, agora chega aqui tão facilmente e destrói o progresso do bairro. Agora tem um acesso tão fácil para eles, pela saída de Indianópolis, para chegar a VLI. Não tem necessidade de passar aqui mais não.